Sonhar com flores. Sonhar com flores, qual é o significado? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou ler para você agora o significado de sonhar com flores. Lembrando você, o significado dos sonhos que temos estão diretamente, sim, relacionados ao nosso inconsciente, ao que estamos passando no momento ou algum acontecimento futuro que em breve irá acontecer. Ser capaz de interpretar o significado oculto dos sonhos é ter conhecimento e capacidade, sim, de mudar a sua própria vida. Flores estão presentes em todos os momentos da vida humana, desde a infância até a morte, surgindo sempre como uma bela experiência visual, olfativa, remetendo a memórias de bons momentos. Significar sonhar com flores possui uma simbologia muito ampla e isso vai depender do contexto do sonho. Para entender o que o sonho com flores está querendo nos avisar, devemos, sim, anotar detalhe por detalhe. Primeiro, saber que tipo de flor apareceu em sonho e em que tipo de sonho está aparecendo. Ver todo o contexto, todo o ambiente, se era uma casa, se era um prédio, se era um cemitério, se você estava acompanhado de alguém, a cor da flor. Como se trata de um sonho muito simbólico, as interpretações podem ser mais, mais diversas. Se caso o seu sonho não estava nesse vídeo, deixe nos comentários exatamente, exatamente como foi o seu sonho. Eu vou responder sua dúvida de forma simples e rápida. Deixe nos comentários. Olha, esse vídeo não me ajudou, meu sonho foi assim, 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 assado. Eu vou responder, eu tenho quatro livros, três mil e significado de sonho. E com certeza seu sonho está aqui, eu vou te ajudar, você não vai ficar sem resposta. Você merece a resposta, tá bom? Bora para o vídeo. Sonhar com flor branca. Sonhar com flor branca, embora a cor nos lembre a paz e a tranquilidade, pode trazer um presságio diferente. O sonho com flor branca indica que você poderá passar por momentos de tristeza e de angústia em breve. Principalmente por casos de fatos e pensamentos que não deixam você reagir aos acontecimentos. Procurso liberdade de conflitos internos e deixe o passado para trás. Pensamento negativo só atrasa a sua vida. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, show pensamento negativo. Isso pode atrapalhar muito a sua vida daqui para frente. E aí, meu ser de luz, meu ser iluminado, esse vídeo te ajudou? Caso o seu sonho não estava no vídeo, mais uma vez eu falo. Deixe nos comentários exatamente como foi. Eu vou responder a sua dúvida de forma simples e rápida. Se esse vídeo te ajudou, agradeço. Mas se não te ajudou, deixe nos comentários. De qualquer forma, dá o joinha, curta, compartilha, inscreve no canal para que você possa ver a resposta. Se inscreva no canal, eu vou responder. Você vai receber um aviso no seu e-mail, tá bom? Gratidão e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gratidão sempre. E tudo na vida passa, problemas passam. Pensa positivo, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.